Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram, com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu, vou fazer-vos uma só pergunta. Se me respondertes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer, por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens. Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus, não sabemos. E Jesus disse, pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Essa passagem nos mostra que a bondade de Jesus está muito longe de ser ingenuidade. Este grupo, formado por três classes aqui diferentes, os sacerdotes, os sumo-sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos, cobravam de Jesus a justificativa pelo que ele tinha acabado de fazer. Ele tinha entrado no templo e expulsado os vendedores do templo. Depois ele se retirou, mas ao voltar, eles então perguntam com que autoridade você expulsou os vendedores do templo. Quem é você? Que autoridade você tem aqui no templo? Quem de fato tinha autoridade ali eram os sumos-sacerdotes. Então, eles preparam uma armadilha para Jesus, para que ele fale sobre a autoridade. Se ele falar que essa autoridade é de Deus, vão acusá-lo de blasfêmia. Se falar de uma autoridade dos homens, vão dizer quem é você para mandar na casa de Deus com a autoridade dos homens. Jesus, então, eles fazem uma armadilha e Jesus escapa da armadilha, preparando uma armadilha para eles, para que, pela própria palavra, eles admitam o que estão querendo fazer. E Jesus, então, não se submete a eles e mostra que, se eles não sabem da autoridade dele, se é de Deus, se é dos homens, pelo menos saberão que a autoridade dele vem da verdade. Que suas palavras podem ser conhecidas e avaliadas. Que ele se responsabiliza por aquilo que diz. Que ele enfrenta os que lhe fazem oposição unicamente com a força da verdade que está nos seus lábios. E com a coerência das suas atitudes. Ele sabe por que fez. Ele sabe de onde vem sua autoridade. Por isso, não pediu ordem para ninguém para fazê-lo. Ele se coloca diante de Deus com extrema tranquilidade porque faz a vontade de Deus. E se coloca diante dos homens com toda tranquilidade porque sabe que está cumprindo um desígnio que deve cumprir no meio dos homens. E Jesus, então, desmonta a armadilha preparando esta outra. E eu digo sobre minha autoridade se vocês me responderem sobre o batismo de João. Era de Deus ou dos homens? Eles perceberam naturalmente o quanto era arriscado responder uma coisa ou outra. Porque se se confrontam com o batismo sendo uma vontade divina, eles mesmos se acusam de não obedecer a Deus. Por outro lado, eles não têm coragem de enfrentar os homens. Pois Jesus, por assim dizer, enfrenta Deus porque não tem problema nenhum com ele. Porque se apresenta com a consciência de estar fazendo a vontade do Pai. E enfrenta os homens com a consciência de que está falando a verdade. Coisa que eles não fazem. Eles não se submetem a Deus. E eles têm medo dos homens. E como eles, então, não enfrentam os homens, a resposta deles é uma negativa. Não sabemos. Mentem dizendo não sabemos. Porque na realidade eles sabem. Eles sabem que para eles a vontade de Deus não importa. O que importa é apenas não ser confrontados com os homens. Não perder o lugar que eles têm. Eles dependem dos homens. A autoridade deles está baseada nos homens. A autoridade de Jesus, não. E então, diante da negativa deles, Jesus também apresenta uma negativa. Só que uma negativa, não de quem alegre ignorância. Então, também não sei de onde vem minha autoridade. Mas ele afirma a sua autoridade até na hora de negar. Eu não vou dizer para vocês. Eu fiz. Sei porque fiz. E não tenho que dar satisfações para vocês do que eu fiz. Respondo diante dos homens? Sim, com a verdade. Respondo diante de Deus com a minha consciência. Embora isso aqui seja um procedimento extremamente belo e aparentemente difícil, parece um ato heróico. Mas eu sinceramente digo que não é um ato heróico. É o ato que deveria ser natural para nós. Estar bem com Deus e estar bem com os homens. Não querer estar bem com os homens em detrimento de estar bem com Deus. Não pensar ser possível estar bem com Deus e ao mesmo tempo estar bem com todos os homens. E no fundo, no fundo, essa atitude, se nós a desenvolvemos, ela nos leva a mostrar e a sentir que nós estamos bem conosco mesmos. estar bem com Deus, estar bem com os homens à medida em que a verdade permite estar tranquilo e bem consigo mesmo, por saber que está vivendo na verdade, na verdade que é possível, na coerência. Eu repito. Eu me nego a dizer que isso aqui seja uma ação heróica que muito poucos homens e mulheres conseguem pôr em prática. Eu insisto em dizer que esta conduta que Jesus tem é o que se deseja de todos os seres humanos. Possível. Somente impossível se houver um fechamento no coração. Como quem diz, eu não vou me curvar ao batismo de João. E eu não vou me revelar aos homens que gostam de João. De João Batista. Porque quando Jesus coloca a questão de João Batista, ele toca numa ferida. Porque o batismo de João não era só um rito. O batismo de João era o sinal da aceitação da mensagem de João. E a mensagem de João é o tempo chegou. Arrependei-vos dos vossos pecados. Convertei-vos. Cada um seja batizado. E dê mostras da sua conversão. Da sua mudança de vida. Quem está disposto a mudar naquilo que não está bem, este é capaz de se colocar na verdade diante dos homens e na consciência tranquila diante de Deus e estando bem consigo mesmo porque não está vivendo uma mentira. É uma proposta para todos. Começando por mim. Rezemos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus. Amém.